Quando Amanhece Amanhece o dia, dou graças a Deus e vou à luta Visto a roupa do sapo, vou dar meus pulos, mas fico de butuca Sou feliz, não tem como negar Junto com meus amigos vamos bater papo pra relembrar Nosso tempo de criança, quando ia brincar Joga a chimbra, roda a pião, joga a bola pra suar Depois ia tomar banho no jacuípe para refrescar Sou feliz, não tem como negar Junto com meus amigos vamos bater papo pra relembrar Nosso tempo de criança, quando ia brincar Joga a chimbra, roda a pião, joga a bola pra suar Depois ia tomar banho no jacuípe para refrescar Quando Amanhece o dia, dou graças a Deus e vou à luta Visto a roupa do sapo, vou dar meus pulos, mas fico de butuca Sou feliz, não tem como negar Junto com meus amigos vamos bater papo pra relembrar Nosso tempo de criança, quando ia brincar Joga a chimbra, roda a pião, joga a bola pra suar Joga a chimbra, roda a pião, joga a bola pra suar Depois ia tomar banho no jacuípe para refrescar Sou feliz, não tem como negar Junto com meus amigos vamos bater papo pra relembrar Nosso tempo de criança, quando ia brincar Joga a chimbra, roda a pião, joga a bola pra suar Depois ia tomar banho no jacuípe para refrescar Sou feliz